Oi pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu vim falar com vocês 5 dicas valiosas e práticas para mamães e papais de primeira viagem. Então, se você não me conhece, meu nome é Vanessa Bidão, eu tenho 27 anos, sou mamãe do Dom, mãe de primeira viagem também, e eu creio que essas dicas não são valiosas apenas para mamães e papais de primeira viagem, mas como de segunda, terceira e quarta viagem também. Quando nasce um bebê, gente, nasce mil e uma dúvidas, né? A gente nunca sabe de tudo e eu acho que a gente nunca vai saber. Cada filho que vier, a gente vai aprender cada dia mais e cada vez mais, né? Então, a primeira dica que eu tenho para dar a vocês é cuidado com os conteúdos que você consome na internet, que nós consumimos na internet. Por que eu estou falando isso? Ainda mais nessa era de hoje que a gente vive, a gente está rodeado de conteúdos no Instagram, no Facebook, Telegram, grupos no Telegram, grupos no WhatsApp. Vale a pena a gente filtrar alguns conteúdos, porque a gente recebe muita, muita, muita informação e às vezes acaba deixando a gente meio doidinho da cabeça. Procure seguir pessoas no Instagram, vão realmente te ajudar, que são pessoas realmente estudadas, tá bom? E uma coisa que eu fiz, que eu dou uma dica para vocês fazerem também, é filtrar e limpar algumas pessoas que vocês estão seguindo. Por quê? A gente nunca consegue seguir todo mundo de fato. Então, exclua aquelas pessoas, assim, que não fazem parte do seu propósito, que você não está aprendendo muito com essa pessoa. E filtra aquelas pessoas também, assim, que não estão, assim, condizendo com a sua realidade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está lá, assim, recém-parida, com o corpo todo modificado, assim como eu fiquei. E às vezes segue uma pessoa que tem rede de apoio, que tem uma babá para cada filho, que está lá com a barriga trincada, chapada, porque faz... Porque tem dieta, tem nutricionista, tem condições, tem babá, como eu falei, e tem treino, e pode treinar quantas vezes quiser no dia, pode correr quantas vezes quiser no dia. Então, às vezes, a realidade da pessoa, na maioria das vezes, não é a sua realidade. E aí você fica chateada, triste, porque às vezes você está consumindo um conteúdo que vai te fazer mal. Então, uma dica é filtre as pessoas que você está seguindo. Eu fiz isso e me ajudou demais. E as dicas que eu der aqui para vocês, coloquem em prática e depois vocês voltam aqui e me contam o que vocês acharam, tá bom? A segunda dica é saiam de casa. Por que eu estou falando isso, gente? Saiam de casa para lugares abertos. Muitas mamães recém-paridas que acabaram, né, de ganhar o seu bebê, acham que não podem sair com os seus bebês. Mas, na realidade, gente, a gente tem que ter precaução de sair para lugares abertos. Olha, eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu fiquei três meses sem sair com o Dom para lugares fechados. Eu não fui para a igreja, eu não fui para restaurantes, eu não fui para lojas, tá? Eu não fui para esses lugares abertos. Mas, todo dia, quando o Dom completou uma semana, eu já desci as escadas aqui de casa, já fui no parquinho que tem em frente à minha casa, fiz uma caminhada de levinha ali, de 15 minutinhos. E depois, com o passar do tempo, eu ia na praia, ia fazer a minha caminhada todo dia, que seja 20 minutos, 30 minutos. É bom para a mamãe, é bom para o neném fazer uma caminhada, tomar um sol, sair de casa, sair daquele ambiente que é só mamar, dormir, comer, mamar, dormir, comer, tomar banho. Então, é bom você sair de casa. E não deixe de tomar um sol, de fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, nem que seja levinho, tá bom? Então, essa é uma dica também para vocês. A terceira dica é, coloque o bebê para dormir cedo. Por que coloque o bebê para dormir cedo? Porque quando você coloca o bebê para dormir cedo, você tem tempo para você fazer as suas coisas. Você tem um tempo para respirar, para colocar o pé no sofá para cima, assistir uma televisão para não fazer nada, que seja para tomar um banho mais demorado, para fazer uma jantinha, para comer. Então, eu, quando o Dom, antes dos três meses, até ele ficar um pouquinho mais grande, até os seis meses, ele dormia sete horas da noite. Sete horas, eu sei que às vezes é difícil colocar o bebê para dormir cedo, mas crie uma rotina, crie bons hábitos para você colocar o seu bebê para dormir mais cedo. Porque aí você tem tempo, eu sou a favor do neném dormir cedo. Hoje em dia, o Dom dorme oito, oito e meia. A gente saiu um pouco da rotina com ele, devido a gente ter ido para o Brasil, mas eu ainda acho oito e meia um horário bom, mas eu estou querendo voltar a rotina para ele dormir oito. Por quê? Assim eu tenho mais tempo para eu tomar um banho mais rápido, para eu escovar meu cabelo, para eu fazer uma janta, para eu colocar o pé para cima, para eu estudar, ler um livro, tá? Então, é bom demais que o neném durma cedo. Entre oito, quando o neném é mais novinho, tente colocar mais cedo ainda, que eles dormem um pouco mais cedo, entre sete e oito horas. Ao decorrer do tempo que eles vão crescendo, eles vão dormindo um pouquinho mais tarde. Mas nunca deixe passar de nove horas da noite, tá? Tentem fazer que os bebês durmam antes das nove, entre oito, oito e meia da noite, tá bom? A quarta dica é, tira fotos, tira muitos vídeos, faça muitos vídeos. Por quê? Faça vídeo do caos, faça vídeo da sujeira, faça vídeo do neném tomando banho, de você com o neném, passeando, porque é um momento que passa tão rápido. E o que vai nos restar são fotos e lembranças boas desses momentos bons, desses momentos dos perrengues, desses momentos da bagunça. Porque um dia a bagunça vai acabar, um dia os perrengues vão passar, aí vão ser outros perrengues, né? Mas o que vão ficar são as fotos e os vídeos que a gente faz dos nossos bebês. Eu acho que é de grande valia fazer muitas fotos e muitos vídeos. Meu telefone é lotado de fotos e vídeos do Dom, e é tão bom de vez em quando a gente fica voltando nos vídeos e voltando nas fotos pra relembrar quando ele era bem pequenininho. Hoje o Dom tem 10 meses, tá quase completando um aninho e passa muito rápido. Podem acreditar, passa muito, muito, muito rápido. E a minha quinta e última dica pras mamães e papais, principalmente pras mamães, é tenham amigas mamães. É muito bom, gente. Tenham amigos papais também, papais. Porque é bom quando a gente conversa com outra mamãe, troca ideias, troca experiências, encontra pra fazer piquenique, encontra pra ir pra praia, encontra pra fazer nada. Eu tenho várias amigas mamães aqui que direto a gente marca alguma coisa. Eu vou pra casa delas, elas vêm pra aqui. A gente marca de encontrar em algum lugar. A gente vai bater perna, vai bater em loja. Os bebês encontram, brincam. Então é muito bom que vocês tenham amigas, apoios, mamães, amigas e amigos que vocês possam contar. Vocês possam contar alguma experiência que talvez eles possam te ajudar. Então eu acho que é de grande valia tanto os papais quanto as mamães fazerem isso, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito, de verdade, que essas dicas sejam valiosas pra vocês, assim como foram pra mim. Espero muito que vocês tenham gostado. Mande pra uma mamãe de primeira viagem, uma mamãe de segunda viagem, uma mamãe de terceira viagem. Pros papais também. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir, é arroba Vanessa Bidão. Estou sempre por lá. E é isso, gente. Curte esse vídeo, compartilha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. Aqui nesse canal tem vários vlogs, tem muitas receitinhas, tem coisas sobre maternidade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Bye!